Eu vou dominar a bola dele, vou entrar no sem-goleve, o drible é baixo, entrou. Tem que ficar difícil de derrubar aqui, o cara já sabe o que mais ou menos ele vai fazer, que vai variar um pouquinho de tudo. Eu vou colocar a pegada nesse carro, vou pegar na faixa dele aqui atrás, certo? Tiro de dentro, e tudo de novo.